Música 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 Vamos ser sinceros Olá galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma das nossas aventuras do Destiny Estamos aqui ainda com a bruxa Blair Cara Em cima da bruxa velho, vamos em cima da bruxa Aí ó Aí ela Vai vai Vamos lá Um por um por um por um Vamos carregar Vamos lá essa bruxa Beleza Caiu, caiu o shield cara Já era Já era bruxa Falou, já era bruxa Cadê o... Cadê o discípulo dela? Cadê? 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 Falou, agora vamos pros guardiões aí Ó Ó, daqui dá pra atirar neles aí velho Vamo não Não O que que vocês tão fazendo aí? O que que apareceu aí? Ó, vamos acabar com os guardiões que tão na frente aqui cara Tão mais machucados Tão mais machucados? Cadê eles? É O guardião ficou nervoso hein cara Ficou nervoso hein? Vai pescar vai Mete bala, mete bala Boa Corre Será que o outro ta metendo bala Vem, vem Vem cara, vem Vem cara, vem Vem cara, sou a morte com dignidade Tô sem bala, velho Tô sem bala Deixa a minha granada se arrumar, velho Ó, ele chegou aqui Falou Aliás Já era Ó, tô aqui na porta, hein Quem quiser chegar aqui Aí ó Vini Kavasana Vem pra cá, velho O que vocês tão fazendo aí, cara A porta abriu aqui Da revive nele e volta aqui, velho Tô chegando da revive, calma Ô Vini, é do outro lado, velho Vem Vini Vem, 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 cara Vem Meu Deus Tô chegando pra terminar a missão, hein Pronto, cheguei Vini, vai ficar sozinho, Vini 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 Vai ficar sozinho, Vini Ó, Vini Ó, Vini Ih, meu Deus do céu Não entra, cara Não entra Cuidado Cuidado Tem esse cara, velho Ih, meu Deus Não entra, velho Bom Pelo menos está acorrentado Uma guardiã caída Ainda avisei pra não entrar Mete espalha na cabeça Temos uma guardiã caída K Beleza Que Merda! Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Que isso velho Mó Meu Deus Meu Deus Cara Será que saíram da sala? Ué Eu não morri cara Eu não morri velho Eu não morri sacanagem Todas as balas que a gente gastou foram pra nada velho Eu não morri cara Pra que isso velho Cara se tu morrer lá dentro eu não vou te buscar não Tô avisando Pelo menos está correndo Quer ver como que vai morrer? Morreu lá dentro Morreu lá dentro Morreu lá dentro Que isso cara Que isso cara Que isso cara Deixar ele velho Deixar ele velho Vai acabar não Avisei Agora recua cara Recua 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 Cavaleiro Recua velho Eu vou te demorar Vegei Cavaleiro Morreu Bala no bicho, bala no bicho Na garganta, na garganta Ponto fraco, na garganta Na garganta, hein Resulto de bala agora Vamos entrar Mas to com medo de entrar todo mundo, hein Consegui bala Ponto fraco, garganta, hein Ponto fraco, garganta Bem na correntinha, cara Cuidado Opa, soltou, se ferrou Volta, velho Volta Foco, cara Nossa senhora Nossa senhora Ei, o que que é isso em cima da gente, cara Ah Cara, quando entra, entra só um, velho A gente fica morrendo aqui igual palhaços Entra só um O que que explodiu em cima da gente, hein, cara E a gente fica morrendo aqui, hein, cara E a gente fica morrendo aqui, né, cara Cara, só pra avisar que a gente não tá fazendo nada pra ele. Isso aí só ficou ceguinhas. Cuidado, ele lançou alguma coisa que ficou dentro da sala atirando na gente. Cuidado. Cuidado. Aí ó, em cima da gente, em cima da gente, sai da sala, sai da sala, sai da sala. Bruxa. O bagulho tá aqui atirando. Nossa. Tem um negócio em cima na sala, hein. Vazou? Vazou. Vazou. Meu Deus, velho. Isso aqui não é bosta, isso aqui é. Inimigo chegando. Pula, 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 pula. Ah, a bruxa me matou. Quase destruiu aquele bagulho, cara. Cuidado, o negócio tá lá na sala, hein. Cuidado. Tá tenso, cara. Já era. Cara, quase destruí aquele negócio. Nossa, nossa. Ele não gosta de você não, velho. Bagulho na sala, bagulho na sala. Boa. Será que ele volta? Que não é? Nossa. Oh. Cuidado, bruxa. Cuidado, bruxa. Ah, o negócio voltou, o negócio voltou. Na sala, na sala. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Não adianta gastar bala nele. Calma, calma. Deixa ele sair, deixa ele sair sozinho. Não gasta bala não. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí, velho. Aí, ó. Tô falando, caraca. Aí, ele vai parar sozinho, ó. Ele parou, ó. Fica gastando bala. Ó, acho que a gente tem que sair daqui, hein, velho. Seria mesmo. Pula, 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 pula. Nossa, voltou, voltou, voltou. Sai da sala, sai da sala. Pula, puta que pariu. Cavaleiro, 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 cavaleiro. Vaza da sala, vaza da sala. Mete bala na bruxa, bala na bruxa. Ela vazou. Cara. Bom, seguinte. Acho que a gente vai ter que entrar lá, hein. Tô falando. Eu acho, só. Não sei o que vocês acham. Se vocês concordam, entram aí na sala, aí, ó. Vambora. É, na hora da entrada, a galera chega com tudo, né, velho. Mano. Ó, levanta aí. Entra na sala. Entra na sala. Entra na sala. Eu entrei aqui. Eu não sei como eu vou sobreviver, mas eu entrei. Socorro. Meu Deus. Acho que... Ideia ruim, hein, cara. É uma ideia ruim que eu tomei. Cara, é impossível bater esse boss. É, falta um guardião. Se esconde. Posso dizer uma coisa? Exigência, hein, esse boss. Nossa. Não vai morrer, hein, cara. Último aí, cara. Não vai morrer. Isso. Saiu. Bora. Meu Deus. Eu saí aqui dentro. Caraca. Eu saí dentro, galera. É, o negócio é ficar aqui dentro, velho. Vou ficar rodeando aqui até achar uma posição boa. Ah, não, né, cara. Vocês não podem cair os dois, cara. Não pode. Abriu uma porta aqui. Não sei de quê. Ah, Vini. Vini. Cagou, hein. Cagou na panela. A última, velho. Última tentativa. Vamos entrar. Cagar em cima de tudo. Vamos entrar. Vamos entrar. Deixa pra lá. Fica se escondendo aqui. Ó, abriu uma porta lá em cima quando eu subi, hein. Eu vou ver o que essa porta faz. Não abre a porta. Não abre. GG pra mim. GG pra mim. E aí, sobrou um. Sobrou. Caralho, a gente... Ó. É um negócio o seguinte. A gente entra, mata tudo. Né? E aí, Vini. Vai voltar não, cara? Fiquei sozinho aqui. Mata. Ó. Vamos fazer o seguinte. Não bate... Não atira no monstro. Não atira no monstro. Mata esses palhaços aí, cara. Vamos matar esses palhaços. Depois a gente cuida do monstro. Vamos. Vamos. Última, cara. Última tentativa. Assim, não diga. Só quando tiver nível 20 que eu volto aqui. Vamos cuidar dos monstros aí. Cavaleiros, essas coisas. Vamos atirar no monstro. Espera aí, vocês. Especial. Me caiu. 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 Quem tiver granada, joga. Boa. Revive. 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 Tão meu. Tão mal. Tão mal, cara. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos limpar a sala. Limpar a sala primeiro. Limpar a sala primeiro. Vem, 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 vem. Tem mais pra cá. Tem mais pra esquerda. Vamos pela esquerda primeiro. Vai lá nos cavaleiros. Vai lá nos cavaleiros. Cadê vocês? Não desce, hein. Não desce. Não desce na sala dele. Você não vai se libertar e diger. Aqui atrás de ti, cara. Vem ali atrás de ti, velho. Ô, Vini, calma, cara. Vini! Não vai mexer nele, não, velho. Vini! Vini, porra. Eu tô falando contigo, cara. Tem um cavaleiro aqui, ó. Bom, a galera tá chegando por cima, hein. A galera tá lá em cima. Chegou um em você, Vini. Opa! Cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro do meu lado. Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Pô, esse Vini não escuta, velho. Pô, agora fodeu a nossa vida. Por que que tu foi mexer aqui nessa bosta, cara? Que porcaria, cara. Eu avisei, não mexe, não mexe nele. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Vai, 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 vai! Meu Deus! Meu Deus! Guadinha caído! Claro que guadinha caído, cara! Guadinha caído! É isso aí, galera. A gente tentou, mas infelizmente não vai dar. Tem que coordenar tudo. A galera tem que escutar o que a gente tá falando. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Sam, eu sou! Um.